Boi da Cadapuneta, hein? Boi atrás das crianças Boi, 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 coroga babeta Desce chaninha, empreguei tu picareta Boi, 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 coroga babeta Samuquinha, essa música minha mãe cantava pra mim quando eu era um bebê Janinha, também a minha mãe cantava pela gente Menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Essa não, meninos Tem um bicho se mexendo lá na frente É o boi, boi, boi Dessa vez vocês não me escapam Eu vou pegar vocês Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue-se Chegamos em casa, ainda bem, vamos! Corre, vem logo, sua moquinha! Boi, boi da cara preta Pegue-se, menino Davizinho, sua moquinha, vamos dormir logo, senão o boi vem nos pegar! Boa noite, nianinha! Boa noite, sua moquinha! Boa noite! Boa noite, meninos! Aham! Não foi dessa vez! Mas se não dormirem, eu pego vocês! Olá, carinha! Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber outros vídeos! Tchau! Davi e Zopa! E aí